Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos aqui com o Almir, nós vamos dar continuidade ao caso dele, que o carro dele é alvo de sinistro. O meu carro estragou o para-choque, a lanterna traseira e uma lateral, lateral esquerda. Essa lateral esquerda eles não encontraram, eu para conseguir adiantar o problema mais rápido possível, fui no desmanche, comprei uma peça usada para a seguradora me fazer o reembolso. Tanto a seguradora quanto a oficina mecânica, elas são responsáveis solidariamente sobre esse prejuízo. E nós vamos sair aqui agora da casa do Almir, nós vamos lá na seguradora e vamos também na oficina para saber o que está acontecendo com o carro do Almir e resolver esse caso hoje, mas esse caso na telinha da Band. O Almir, sobre o caso, eles estão cuidando do carro dele. Sim. Ele pode falar em nome da empresa? Então, no momento seria o nosso gerente, mas ele não está aqui. Então, hoje ninguém pode falar em nome da empresa? Não, eu posso falar em nome da empresa. Ele comprou a peça por conta própria. Não sou eu específico que pedi para ele comprar a peça. Ou seja... Eu dei a regra para ele e ele foi lá e comprou a peça desse produto. Mas não foi a orientação de vocês para que agilizasse o procedimento dele? São regras que a companhia tem, não tem peça no mercado. Nós vamos ligar agora, eu vou falar com a oficina, nós vamos ligar agora para tentar resolver esse problema. Já não pode ligar na oficina, autorizando a oficina e fazendo a manutenção? Não, a gente pode ligar na oficina agora que eu posso falar que está autorizado. Muito obrigado, bom abraço, tchau, tchau, bom trabalho. Eles aqui confirmaram que o carro dele já foi liberado a manutenção. Vamos lá na oficina mecânica ver que dia vai ser feita a entrega do carro do Almir. Agora, você tem previsão de pegar o carro dele? Então, eles liberaram hoje. Esse carro aí vai comendo... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu estou contente, sim, agora satisfeito, porque agora o problema vai ser resolvido. Depois de 90 dias, a gente foi lá, né, chegamos lá e em 5 minutos os caras conseguiram resolver o meu problema. Muito satisfeito e agradecido por toda a equipe da Band e por você, Cristiano. E se você quer justiça, conosco aqui não tem brincadeira. Mande o seu e-mail para cristiano.com.br Música 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 Música